Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá. Bom pessoal, lembra que falamos aqui que a Visa inicialmente havia entrado no mercado do Bitcoin através de uma empresa que não carregava diretamente o seu nome? Pois bem, agora é comprovado. E tem mais, hein? Tem mais gente entrando nesse esqueminha que eu já deixo claro aqui que não é ilegal, mas é no mínimo interessante saber. Chegou a vez da gestora de recursos do mercado brasileiro, a Quineia Investimentos, uma das maiores do país do Itaú Unibanco. Isso mesmo, a gestora tem 56 bilhões em ativos e está investindo em criptomoedas, especificamente em Ether. Segundo a Folha de São Paulo, Marco Aurélio Freire, sócio e gestor dos fundos líquidos da Quineia, contou em entrevista ao jornal que há cerca de dois meses a gestora aportou um pequeno valor, ainda em caráter experimental, na criptomoeda Ether. De acordo com a reportagem, essa é a primeira empresa deste ramo, neste porte, a confirmar publicamente um aporte a criptomoedas. O gestor da Quineia, Marco Aurélio Freire, afirmou. Veja as criptomoedas como uma tendência secular em que vale a pena ter uma exposição. A Quineia, gestora de recursos do Itaú, somava no fim de setembro cerca de 56,6 bilhões em ativos. Na visão de Freire, a tecnologia blockchain está criando um poderoso processo de descentralização do setor financeiro. Mesmo sem saber onde vai parar, o gestor disse que faz sentido ter na carteira. E complementa, as pessoas geralmente confundem criptomoedas com o Bitcoin, só que no mercado de criptomoedas tem muito mais coisa do que só o Bitcoin. Ele lembra da importância dos NFTs, que têm sido adotados com cada vez mais frequência nos setores esportivos e artísticos. É, pessoal, o Bitcoin está na boca do povo, só não está ainda no bolso do povo, mas logo estará. Logo será comum ter uma fração, mesmo que ínfima, de algum criptoativo. Isso impulsionado principalmente pelos bancos e investidores institucionais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!